Eu decidi Jesus Te eleger Como meu Senhor Meu direito é De não ter direito algum Meu querer é tão somente o Teu querer Para isto empenho Minha palavra Numa aliança que faço por amor Aceita, Senhor, a minha vida Aceita, Senhor, essa aliança Aroma suave em Tua presença Seja sempre o meu louvor Seja sempre o meu louvor Aceita, Senhor, a minha vida Aceita, Senhor, essa aliança Aroma suave em Tua presença Seja sempre o meu louvor Seja sempre o meu louvor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL